Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Iniciando aqui mais um vídeo com as previsões para a semana. Vamos ver qual que é a energia, qual que é a carta do aniversariante e as previsões. Antes de iniciar as tiragens, meus amores, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, se inscrevam no canal, acione o sininho para não perder uma notificação de vídeo e live que é postado. Considere já deixar o seu like para me ajudar aí no impulsionamento do vídeo, né? E a plataforma entender que esse vídeo tem valia e aí ele começa a passar por mais pessoas. É de ser uma valia, né? Fazer essa troca, né? Essa troca de energia. Eu te dou o vídeo, você me dá um like, caso vocês gostem aí. Se vocês querem passar por uma consulta particular, meus amores, aqui no bloco de informações tem todos os dados, né? Das redes sociais, do meu WhatsApp. Então, é só entrar em contato e a gente marca, tá? Lembrando que está rolando aí tiragem, o jogo de gala, né? A tiragem de gala e que vocês têm até a quarta-feira aí para fechar essa tiragem que eu te mando ela até, no máximo, dia 17. Então, bora lá, meus amores, que está acabando o tempo, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, vamos aí para a nossa energia da semana, tá? Então, vamos ver aí qual que vai ser a energia que nós temos que trabalhar, que vai estar presente aí para a gente. E, meus amores, veio a carta da viagem, tá? Essa energia aqui, ela fala muito para a gente prestar atenção de como nós andamos vivendo a nossa vida, né? Isso aqui é uma viagem, né? Nós estamos aqui, nós não estamos de passagem, né? Na nossa vida, né? A gente está aqui para aprender, para evoluir, para fazer as nossas escolhas, para a gente buscar sempre a nossa evolução como seres humanos. E, quando a gente fala de viagem, né? Será que a gente está fazendo a nossa viagem da maneira mais correta e mais centrada que nós queremos? Será que a gente está seguindo aí com todas as nossas vontades? Será que nós estamos vivendo o que nós queremos viver ou se a gente está vivendo, de repente, a vida como outras pessoas estão falando para a gente viver? A carta da viagem, ela fala muito disso, né? A gente prestar atenção como nós estamos vivendo e qual a trajetória que nós estamos seguindo, né? Se a gente só está se preocupando aí em passar os dias sem pensar no que pode acontecer ou se a gente está lá focado, né? Em evoluir, em sermos pessoas importantes, de fazer as nossas viagens, né? Então, é aquele momento, né? De fazer esse pensamento aí e ver o que a gente faz na parte da viagem, o que nós fazemos aí para nós viramos de maneira mais sensata, de maneira mais colaborativa com nós mesmos, tá bom? Então, bora aí viver e viajar a nossa experiência, né? Da nossa trajetória divina, né? Então, bora lá? E agora vamos aí para a carta dos aniversariantes, né? Vamos lá ver a carta do ano novo pessoal para quem está fazendo aniversário do dia 13 ao dia 19 de dezembro de 2021. Bora lá? Meus amores, carta do Florescer, né? A carta do Feliz Parabéns para vocês aí. Vem a carta do Florescer que fala o quê, né? Que é o momento aí de vocês começarem a receber algumas coisas que vocês já estavam querendo, né? O momento aí da colheita, né? De vocês aí dando frutos, né? É aquela coisa, né? A carta do Florescer, ela fala de tudo que a gente está fazendo pela gente, de todas as coisas que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aí vendo as nossas evoluções, nós estamos vendo aí a nossa plantagem, né? Que nós estamos plantando, nós estamos tendo paciência para que tudo nasça no tempo que tenha que nascer. Então, meus amores, vocês estão aniversariando nessa semana, né? E essa semana ela pede, né? Para vocês terem calma, terem paciência, focar em vocês, né? É o novo ciclo que vocês vão viver na vida de vocês. Então, é o momento sim de vocês começarem a florescer novamente para vocês fazerem a colheita de vocês, né? Carta mais certeira para o aniversário não podia ser a carta do Florescer, né? Que é vocês começando a dar os primeiros brotinhos, né? Para vocês começarem aí a fazer a colheita de vocês. Então, é um ano novo para vocês terem paciência, para vocês focarem nas coisas que vocês querem fazer na vida de vocês. Para vocês focarem na grandiosidade de projetos, de iniciativas, de novos inícios. É o momento de vocês pensarem aí no que vocês querem da vida de vocês, tá? Então, nada aí de ficar, de repente, pensando muito, Ah, será que vale a pena? Não. É o momento sim de vocês vibrarem no novo, tá? Então, bora aproveitar as novidades da vida. E tenham paciência, né? Quando a gente fala em paciência, para vocês aceitarem que as coisas vão vir no momento que tem que vir, tá bom? Então, um feliz aniversário para vocês. E agora vamos iniciar as nossas tiragens para os signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Sempre deixo aqui lembrado para vocês, meus amores, para vocês ouvirem, né? O seu signo ascendente, o seu signo lunar e a sua Vênus, para que vocês tenham uma semana bem fechadinha energeticamente, tá bom? Então, bora lá, meus amores, para o signo de Ares. Arianos, Carta do Cavaleiro, né? Semana de Racionalidade, de vocês serem justos. É uma semana para vocês não ficarem aí pensando muito no lado emocional, sabe? Sendo mais práticos. Apareceu o problema, papo resolve. Não ficar pensando, será que eu deveria fazer? Será que eu deveria? Não. É o momento de ser racional, de trabalhar a racionalidade de vocês. De vocês serem justos, de vocês prestarem atenção no que vocês querem fazer na vida de vocês, sabe? A Carta do Cavaleiro, ela vem trazendo essa parte bem de ser justo, sabe? De confiar, de acreditar que vocês estão fazendo o certo. Não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta. Então, trabalha nessa ideia, né? Trabalha com esse foco de que vocês estão dando o melhor de vocês sempre, tá? Para as mulheres de Ares, algum homem aí do vínculo de vocês pode aí dar, de repente, alguma ideia, fazer alguma coisa aí que vai dar uma movimentada na vida de vocês. Então, aproveita, tá bom? Então, bora lá para o signo de Touro. Taurinos, Carta da Raposa. Semana é para vocês prestarem atenção em movimentações, de vocês serem astutos, de vocês prestarem atenção nas movimentações que vocês querem fazer. Nada é de agir com o impulso, né? Na Carta da Raposa, ela pede para vocês serem ágeis, prestar atenção e serem racionais, sabe? De não agir com a emoção, tipo, de vocês tomarem cuidado para dar o passo na vida de vocês. E também prestar atenção, ô Touro, com pessoas que são raposas na vida de vocês. Existem pessoas que aparecem no caminho de vocês só para tirar proveito. Então, preste atenção, tá bom? Uma semana abençoada para vocês. Vamos para o signo de Gêmeos. Geminianos, Carta da Cruz. Semana de encerramentos aí para vocês. Semana do fim de um sofrimento, de novos inícios de vocês. Deixando essa cruz aí mais leve, né? Foi um ano pesado e agora começam a vir as recompensas, começam a vir as coisas com mais sacerdade na sua vida. E a gente sempre tem que lembrar o quê? Que a fé tem que ser inabalável e a gratidão sempre tem que ser o começo e o final da frase. Obrigado por acordar, obrigado pelo meu dia. Então, sejam gratos pela vida, pelo ano, por tudo que está acontecendo na vida de vocês, tá bom? A Carta da Cruz lá atrás, né? Essas bênçãos, essas alegrias aí. É uma das melhores cartas do Baralho Cigano, né? Ela fala do encerramento, ela fala do fim, do sofrimento e as novas coisas acontecendo na sua vida. Então, foca, tá bom? Vamos agora para o ciúme de câncer. Câncerianos, Carta do Urso, semana para vocês tomarem cuidado aí com os excessos. Tudo que é muito câncer não faz bem. Então, cuidado com os excessos de ciúme, na bebida, na comida, de repente vocês quererem abraçar o mundo, sabe? De querer fazer tudo ao mesmo tempo. É o momento de vocês tomarem cuidado com isso, tá? É o momento de deixar a preguiça de lado, câncer. E começar a focar nas coisas que vocês querem fazer. Ainda dá tempo de vocês fazerem as coisas que vocês querem. Não fica aí, ai, três semanas para o mês acabar, para o ano acabar. Então, é melhor deixar para o ano que vem. Não! De jeito nenhum. Bora ter foco, bora ter determinação, bora ter coragem. Bora se mexer, bora levantar, bora ser astuto. É o momento de vocês trabalharem essa energia dentro de vocês, tá? Então, joga a preguiça de lado, tá? Foca nas coisas que vocês querem fazer. E cuidado com os excessos, tá? Vamos agora para o signo de leão. Leoninos, carta do cavaleiro, né? Semana de iniciativas, de novos inícios, de pessoas chegando na sua vida. É uma semana para vocês focarem nas coisas novas que vocês querem fazer. Então, se tem algum projeto novo, se tem alguma coisa nova que vocês querem tirar do papel, se vocês querem fazer alguma mudança, se vocês querem iniciar alguma coisa, leão, é a semana para. Então, é aquela semana onde vocês terem a coragem, terem a determinação e começar a fazer as coisas que vocês têm que fazer, tá? Nada de ficar com preguiça também, igual câncer, tá? Nada de ficar vibrando na preguiça, ficar vibrando nas coisas. Não, bora. Bora correr que a vida, ela é movimento. A vida é assim, tá? Então, bora lá, meus amores, tá? E a carta do cavaleiro, ela vem trazendo pessoas, né? Pessoas vindo para a vida de vocês, pessoas fazendo essa movimentação positiva. Então, é aquele momento de vocês receberem pessoas de braços abertos também, tá bom? Vamos para o signo de virgem. Virginianos, carta dos peixes. Semana aí de prosperidade, de abundância, de sorte com os bens materiais, né? É aquela semana para vocês se aprofundarem em questões da vida, saúde, de sentimentos, né? E do material também. Então, é aquela semana que se vocês querem, de repente, vender alguma coisa, né? Se vocês forem assim, ai, vou aproveitar o final do ano, agora vou fazer aquela limpeza, aquela faxina e vou pôr tudo para vender o que eu não uso mais. É o momento. Por quê? Porque tem essa energia, né, de fluidez, de fazer as coisas andarem. Então, aproveita essa energia que vai estar muito positiva para vocês, tá bom? Vamos agora para o signo de Libra. Librianos, carta do navio. Semana aí de mudanças, de novos rumos, de vocês já com as velas do barco bem alinhadas para seguir novos caminhos, para vocês terem coragem. É uma semana do novo, né? Das novas coisas acontecerem na vida de vocês. Então, não fique vibrando aí no medo, sabe? Nessa coisa de amedrontar, das coisas não acontecerem. Não. Quando a carta do navio, ela vem, ela vem para falar o seguinte. Estou trazendo coisas para a vida de vocês que vão mudar da água para o vinho. Então, é o momento, sim, de vocês pegarem e fazer o quê? Focar. Foca em vocês. Foca na coragem. Foca nas novas possibilidades. É o momento de ver o novo, sabe? De não ficar fazendo as coisas da mesmice, com as mesmas coisas. A carta do navio, ela pede o quê? Ela pede coragem. Ela pede determinação. Ela pede foco, né? Vocês estando bem direcionados para onde vocês querem ir. Então, é uma semana aí para vocês vibrarem no novo. Nas novas perspectivas e mudanças que são assim, tipo, da água para o vinho. Tá bom? Então, acredita, Libra. Vamos para o segundo de escorpião. Escorpianos, carta do trevo. O trevo, ele vem trazendo aí problemas, né? Algumas ervas daninhas no meio do percurso, né? Aquele momento aí de vocês prestarem atenção nos problemas que aparecem na semana, que ele já vem com um plus, né? Ele já vem com a resolução. Então, são problemas, né? Com o trevo, eu falo que são problemas que ele já vem com a solução, mas eles já vem com aquela bagagem de aprendizado, sabe? Com aquela coisa de vocês não temerem as coisas acontecendo na vida de vocês. Quando aparece o problema e a gente fica assustado, a tendência é o que a gente pegar e se acovardar. Então, é o momento de não se acovardar mediante os problemas que vão aparecer na vida de vocês, escorpião. É o momento de, chegou o problema, resolve. Tira do caminho, sabe? Saiba aproveitar esse problema aí pra você fazer alguma coisa útil pra vocês. Sabe? Apareceu o problema? Tira daí e cresce, evolui. Mostra novas coisas acontecendo no meio do percurso. Não adianta ficar, ai, apareceu um problema e faz aquele ter aquela chuva, sabe? Não. Nada de fazer uma tempestade no capo d'água. Então, coloque problemas pequenos e problemas pequenos e problemas grandes e problemas grandes. E não deixe o problema pequeno se tornar um problema grande, tá? Porque aí vocês estão mostrando que vocês não amadureceram de nada. Que vocês não estão evoluindo, tá bom? Vamos agora para a carta de Sagittário. Sagittarianos, carta do caixão, né? Semana de encerramento, semana de deixar o passado pra trás, semana de encerrar coisas da vida de vocês, sabe? Semana aí de não ficar carregando problemas, carregando, sabe aquela sacolinha do problema que vocês vêm carregando, Sagittário? Realmente deixa ela lá, no passado. De vibrar um novo, sabe? De encerrar. Fechei o meu caixão, matei o que tinha que matar. É hora de fazer a transformação. Toda carta da morte, ela tem uma transformação pra pessoa que ficou e pra quem tá indo embora. Tá? Pra quem ficou, né? Pra quem foi embora, tá? Quando a gente fala da morte, a gente não fala da morte, do desencarne, tá? Mas da situação. Então, se foi um término de um relacionamento, deixa ele morto. Se ele tiver que reviver em algum momento, acredita. Mas vai seguir a sua vida. Sabe? As mesmas coisas com os problemas da vida, com as coisas que vão acontecendo, tá? Então, deixa os encerramentos acontecerem que o presente barra futuro tende a ser muito melhor, tá? É um momento de desapegar, né? De deixar o passado pra trás, né? De deixar os problemas onde eles estão e começar a vibrar no novo, tá bom? Vamos para o signo de Capricórnio. Capricornianos, carta da dama, né? Semana aí pra vocês serem mais emocionais, trabalharem mais com o lado emocional de vocês, né? De vocês serem mais, saberem mais as coisas, o lado emocional, de vocês tomarem mais essas decisões, pensando mais no outro, sabe? Vendo mais o quanto você tá ajudando, você não está sendo arrogante, você não está deixando as coisas acontecerem porque elas têm que acontecer, sabe? É aquela semana pra vocês verem o lado emocional da coisa e terem certeza de o que vocês estão fazendo porque vocês estão certos disso, vocês têm segurança do que vocês estão fazendo. Não fazer por fazer, tá? A carta da dama, ela fala, né, da gente trabalhar muito a nossa autoconfiança, né? Nas nossas decisões de... Nossas decisões, né, do que a gente vai querer, do que a gente vai responder. Então, é aquele momento de prestar muita atenção no que vocês querem também, tá? E uma coisa muito importante que eu sempre falo na carta da dama é a gente saber falar. Às vezes, quando a gente quer mostrar que a gente sabe, né, que a gente tem a nossa ideia formada referente a alguma coisa, que a gente acredita que a gente tem o conhecimento, às vezes a gente pode perder um pouco a mão na maneira com que a gente se comunica. E aí a gente peca porque a gente não dá a nossa credibilidade total. Então, é realmente a gente pegar e medir também a maneira com que a gente responde algumas coisas para as outras pessoas, tá bom? Para que a gente não seja mal interpretado, tá? Então, no mais, meus amores aí de Capricórnio, pensem mais com o lado sentimental, sejam mais sensíveis essa semana, né? Eu vou falar que vocês estão lembrando muito do lado sensível nessa semana, certeza. Capricórnio, vocês vão aí começando a ver o coração tá mais mole, as coisas estão acontecendo mais, sabe? Tipo, vocês estão mais sensíveis. Então, aproveita, né? Que é muito bom, né? Vocês aí que, de repente, passaram 365 dias do ano sem ser sensíveis, um na semana, tá ótimo. Tá bom? Tô brincando. Mas é um lado muito oposto, né, para o Capricórnio. O Capricórnio é mais racional, não é muita emoção, né? Não é muito do convívio deles. Ter a emoção. Então, aproveita, né? Aproveita essa semana aí. Mas também não se afunda, não, tá bom, Capricórnio? Pelo amor de Deus. Semana abençoada, tá? Vamos agora para o segundo de aquário. Aquarianos, carta da cegonha. Que engraçado, gente. Acabei de terminar a live da Holística, né? Nos canais. E no sexo dos signos que a gente faz, também saiu a carta da cegonha, tá? Então, já vou falar, né? Pelo amor de Deus, cuidado, né? Semana aí de mudanças para vocês, né? De presentes e surpresas acontecendo na vida de vocês, aquário. É aquela semana de vocês aí estarem muito prontos para os novos, para as novas coisas, para as novidades, por mudanças. Seja as mudanças mais pequenas da vida de vocês, né? Mudança de casa, que são mudanças grandes de emprego, ou a mudança no cabelo, a mudança no visual. Opinem sempre para fazer essas mudanças nessa semana, tá? A carta da cegonha, ela vem trazendo, né? Presentes na vida de vocês, novas possibilidades, um novo, né? Um novo caminho, uma nova vida para vocês. Então, é onde a gente fala, né? Que a carta da cegonha é uma carta bastante fértil, né? Porque é uma nova vida, né? Então, pode ser vocês gerando aí, de repente, né? De repente, vocês aí, do signo de aquário, que queiram aumentar a família, vocês estão passando por um período fértil, tá? Que tem a grande propensão de vocês engravidarem, sim, tá? Mas também pode ser o que? Vocês gerando um novo projeto de vida, um novo projeto de trabalho, ou gerando aí alguma coisa que vocês falassem, gente, eu quero que renasça. Ou vocês mesmos, né? Gerando o seu próprio renascimento. Hoje eu não quero ser mais aquela pessoa, hoje eu vou renascer. Então, trabalha com isso, tá? Então, aproveita, tá? Pra vocês aí que não querem aumentar a família, então, por favor, se cuidem, tá? Fiquem espertos, tá? E pra finalizar, meus amores, vamos com a carta para o signo de peixes, né? Piscinianos, carta da montanha. Semana aí pra vocês trabalharem com as adversidades, prestar atenção nos caminhos que vocês andam seguindo. E eu sempre falo, meus amores, presta muito atenção no caminho onde você segue, mas presta atenção no caminho que vocês estão vindo, não na resolução do que as coisas que vão acontecer. Quando a gente só foca lá na frente no que a gente quer, a gente deixa fazendo as coisas aqui de qualquer coisa mal feito. Então, é o momento de vocês focarem no caminho que vocês querem trilhar, tá? No objetivo onde vocês querem ir. Eu tenho que fazer tal coisa pra chegar, então eu vou focar aqui. Eu tenho que tirar minhas cartas todos os dias pra chegar no objetivo onde eu quero. Então, todos os dias eu vou. Antes de ficar focando só no objetivo que é ter... Sabe, todo mundo assistindo o meu vídeo do signo, tá? Então, é o momento, sim, de vocês prestarem atenção na jornada e não no final, tá bom? Quando a gente vive a jornada, quando a gente chega no final, é gratificante, porque a gente curtiu, a gente aprendeu, a gente evoluiu e, sim, fomos recompensados, tá bom? Então, ótima semana pra vocês, peixes. E eu vou ficando por aqui, né, meus amores? Espero que a semana de vocês seja muito produtiva, seja tudo de bom. Não esqueçam, né, de deixar o seu like na tiragem, de se seguir no canal e a gente se vê daqui a pouquinho com toda a certeza que vai rolar um monte de vídeo ainda aí. Tô trabalhando neles. Esse mês de dezembro vai rolar bastante coisa legal, tá bom? Então, aproveita, se inscreve no canal e aciona o sininho. Um beijo, fiquem com Deus e, op, tchau, tchau, tchau.